Dança, música, oração e pedidos de paz marcaram o encerramento do 16º Encontro da Nova Consciência. Foram cinco dias dedicados à educação para a paz. Teatro cheio na noite de encerramento da 16ª edição do Encontro da Nova Consciência. No palco, uma mostra de cultura. Um grupo de danças da cidade de Monteiro fez uma apresentação de mazurca. Depois foi a vez do coco de Benedito do Rojão, que cantou e encantou a plateia com sua irreverência. A oração de encerramento foi feita pelo médico e psiquiatra Edmundo Gaudêncio. Mais uma vez o encontro esteve completamente coberto de êxito. A proposta de paz, de tolerância, de ecumenismo prevaleceu, apesar de certos incidentes. Mas, de todo modo, chegamos com um saldo absolutamente positivo ao final deste 6º Encontro da Nova Consciência. A noite também teve a participação do monge beneditino Marcelo Barros. Os organizadores do evento foram apresentados, entre eles, Iris Azevedo, idealizadora e uma das fundadoras do Encontro da Nova Consciência. Para os coordenadores, o momento era de satisfação. A sua própria realização e os temas, não só os temas, mas as entidades com quem trabalhamos, justificam todo o empenho que o sem número de pessoas e instituições desenvolvem durante todo o ano para a continuidade dessa proposta tão bonita que é a Nova Consciência. Ciência e religião foram alguns dos temas apresentados e debatidos. Somente de eventos paralelos foram mais de 50. A TV Itararé fez transmissões ao vivo para Campina Grande durante os dias de evento. A escritora e jornalista Ana Maria Baiana participou pela primeira vez do Encontro da Nova Consciência. Eu conhecia de fama, mas eu nunca tinha vindo aqui. Então essa foi a minha primeira vez, achei absolutamente sensacional. Essa alegria, essa juventude, essa participação. Você vê uma cidade toda mobilizada, gente de todos os cantos do Brasil e do mundo, né? Para passar discutindo temas seríssimos, né? Ciência, espiritualidade, cultura, num contexto de tolerância. Isso para mim é absolutamente extraordinário. Estou felicíssima. A 16ª edição do Encontro da Nova Consciência foi encerrada com um momento ecumênico. O Itararé Notícias volta amanhã. Fale com a nossa redação através destes telefones. Ofereça suas sugestões, suas críticas ou pautas. E o nosso endereço eletrônico é jornalismo.tvitararé.com.br Uma boa tarde e até amanhã. Obrigado pela companhia e a gente se vê amanhã. Obrigado pela companhia e a gente se vê amanhã. Itararé Notícias.